Belém, Pará, Brasil, são muito novos. Belém agora que começou um boom na gastronomia, porque elas são novas possibilidades dos ingredientes. Bom, eu sou o Thiago Castanho, sou chefe das escalas Belém e Manaus, e hoje a gente está aqui no restaurante Hermoso Bosque, que é um dos restaurantes que a gente tem aqui em Belém. O comer mostra o que a pessoa é, né? Você consegue entender a cultura de um lugar através da comida. Então, eu acho que uma das importâncias da gastronomia é mostrar a identidade do povo. E, ao mesmo tempo, o uso dos ingredientes locais. Todo dia acontece algo diferente no mercado. Para mim, vir aqui é como se estivesse abrindo uma geladeira gigante, cheia de cultura e ingredientes e de pessoas que te passam conhecimento, sabe? Aqui tem farinha de várias regiões, diferentes tipos. Pode faltar carne, mas não pode faltar farinha para o paraense. Eu tenho aqui, por exemplo, os dois peixes mais consumidos aqui em Belém, que é o filhote e tem a pescada amarela, que é um peixe de mar. O açaí é o fruto de uma palmeira, né? O açaí é tido como parte da refeição. E eles, todo dia, fazem peixe com açaí. Peixe frito e açaí. Eu olhava Belém de uma forma. Depois que eu comecei a me formar e comecei a olhar com o olhar de cozinheiro para Belém, ele se transformou em outro lugar. Hoje, para mim, é potencialidade de entrar na cozinha. O Remanso do Bosque é o segundo restaurante que temos aqui. Nós sentimos a necessidade de abrir o Remanso do Bosque, que é para abordar tanto o tradicional e temos a parte que a gente é um pouco mais inventivo, que é o menu de degustação. O prato de carne do cardápio é um clássico, que ainda não saiu do menu. É uma herança portuguesa, mas é um arroz de pato contra o cupi e jambu. Nós partimos para uma outra brincadeira também, que chamamos de, o prato chama-se armadilha de pegar camarão, feito de biju com aviú. A gente vai servir também um filhote, ele assado na brasa, envolto na folha de bananeira, com leite de castanha do Pará e com escuro de farinha. As sobremesas a gente se baseia em frutas da região e também com um produto que é o chocolate do kumbu. É daí de uma ilha próxima, só que é totalmente diferente. A vida lá é mais próxima da vida ribeirinha e isso influencia muito. Bom pessoal, espero que gostem do menu, da TAP, e Remanso Bosco está de portos abertos para receber vocês.